Na região Nordeste Mineira também teve registro de crime contra a mulher. Tô falando? Gisele falou lá do Vale do Arce. Vamos pra outra área. Dessa vez, na cidade de Itinga. A vítima foi atingida com um golpe de facão no pescoço. O caso foi registrado durante uma briga. E a Alessandra Garcia tá chegando pra contar essa ocorrência pra gente de Itinga. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa mulher de 37 anos, ela foi encaminhada pro hospital com essas lesões no pescoço. O estado dela até então é estável, mas ela conseguiu conversar com os policiais pra contar a versão dela dos fatos de como tudo teria acontecido. Segundo ela, eles estavam num bar. Ela, junto com o marido e uma filha de 18 anos. Eles estavam no bar quando esse possível desafeto chegou. Um homem de 25 anos, que é parente dela, mas a polícia não informou qual o grau de parentesco, esse homem chegou e teria começado a insultá-la. E então a briga teria começado entre eles. Essa mulher pegou um facão, aliás, pegou uma foice, naquela tentativa de se defender, e foi tentar atingi-lo. Conforme ela, esse homem se esquivou, estava com o facão, e jogou esse facão na direção dela, que atingiu o pescoço. Esse homem, de 25 anos, ele tem passagens pela polícia, conforme as investigações, e ele fugiu, teria fugido, se tido o rio Jequitinhonha. Então as informações preliminares desse crime é isso, segue sobre investigação da polícia, Nico. E aí... E aí...